É no dia 21 de setembro que se comemora em todo o país o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Segundo informações, cerca de 60 mil moradores de Petrópolis possuem alguma necessidade especial. A comemoração relembra o dia de pessoas que travam constantemente uma batalha contra as dificuldades diárias. Tatiane conhece esta guerra de perto. O filho dela, Nicolas, de apenas um ano de idade, possui hidrocefalia, excesso de uma espécie de líquido no interior da cavidade craniana, e de mielomeningocele, uma malformação congênita na coluna vertebral. Entrei no Justiça para poder pedir os medicamentos, mas mesmo assim, quando vai pegar, às vezes tem alguns, às vezes não tem. Para descer para o Rio para fazer o tratamento, ele sai do centro de saúde seis horas da manhã e fica lá o dia todo. Se o último paciente terminar a consulta sete horas da noite, todo mundo que está na van sobe sete horas da noite, sendo que a van desce criança, desce idoso. Em razão da data, a Associação Pró-Deficiente de Petrópolis realizou ações na Rua do Imperador, no centro da cidade. O balcão de empregos estava no local, oferecendo vagas. Nesta sexta-feira, estão sendo oferecidas uma média de 26 vagas em cerca de oito empresas, para pessoas que possuem alguma necessidade especial. Foi realizado também um cadastro para receber aparelhos ortopédicos, cedidos pela associação. Segundo o Carlos José, que participou da ação, as pessoas com necessidades especiais ainda passam por dificuldades. Próteses, órteses, cadeira de roda, muleta, andador, isso tudo a associação consegue fornecer gratuitamente. A lei nos faculta o direito de empresas que tenham acima de 100 funcionários, elas têm que disponibilizar 4% das vagas para deficiente. O que é que acontece? A grande dificuldade nossa não é o cumprimento da lei, a lei está sendo cumprida, mas ainda há dificuldade de acesso, principalmente do cadeirante. O balcão de empregos é permanente, assim como a distribuição de material. Caso esteja interessado nos serviços, basta procurar a associação pró-deficiente. O telefone é 2248-3136.